Tudo que eu quero ouvir é te ouvir, ouvir mal E aí, Gustavão? A gente só tem a agradecer a presença de todo mundo A gente está bem feliz com todos vocês aqui Fazendo parte desse momento muito especial na nossa vida Eu queria agradecer pela presença de todos E a festa não tem hora para acabar Vem lá Escrevi seu nome na areia Isso aqui que pode Lá de campo nas ondas do mar Eu vou ter o destino Você tinha os dias campeão Vem voltando demais Seu voto de estreno Tem coisa que a tristeza sonhar Não é do Rio de Jaraguá Sou empilhado no canal Lá com Santa Catarina Não vem do Rio do Sul Te corre lá Você quer ir nessa menina Pelo Rio de Janeiro Pelo Rio do Sul Pelo Rio do Sul Pelo Rio do Sul Sentindo a pele a sua erradinha, quando peguei me leve a sua mão. A noite inteira passa um segundo, o tempo voa mais do que a canção.